Oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui trazendo um vídeo para vocês de Deflect Olha como eu estou com um computador novo, eu estou planejando gravar vídeos de outros jogos Como Cuphead, Subnautica, vários outros Então espero que vocês gostem desse vídeo Que meu canal vai aumentar de vários outros jogos em vez de só Roblox Espero que vocês gostem do vídeo, fiquem com o vídeo Tá, bora, 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 bora em fim Boa, bora, bora fazer isso gente, bora Brun, 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 dá brun Bro, bruh, 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 bruh Meu Deus Eita, pega A gente morreu Ai, gente, se vocês estiverem se perguntando Por que ele tá sem câmera É porque meu computador ainda não tem câmera Bora Ô, Léo, deixa pra eu ganhar, véi Deixa pra eu ganhar Bora, gente, Infinity, Infinity, Infinity Bora, Infinity Infinity, Infinity, aqui, ó Aqui, 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 ó Vem, 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 vem Meu Deus, sério, gente, com Clara vai ser mais legal, Infinity O cara vai mandar pra aquele nuvem, eu acho Bora ver Mandou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Oh Da boquinha Boom Jaga blá 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 Bum dum 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 AHHHHH Showdown gente! Showdown! Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ah Epa Epa Sério espero que Vini ganhe Vini eu acho que vai ganhar viu Vini 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 já matou Eh por dentro de Eh Não Vini perdeu Gente Vini pedimos de novo Bora aqui no meu corpo gente Aqui no meu corpo Bora vem aqui no meu corpo E Então vai com você O que vai ter que dar O que vai ter que dar O Tini, Tini, Tini Ela morreu Opa, calma Eu vou ir pra trás Bora, olha Oxi, Léo Oxi, que isso, vem Que isso, que isso Que isso, que isso, vem Não Espera Espera aí Oxi Game Geme No meu, viu gente, no meu Bré Toma Bré Cali se pegou Bora, gente, vem, vem Ai, Deus Boom Pablo Si Eu rer em cima de mim não né, dentro de mim a bola vem pra gente BIM! Ah não, o Vini morreu, só para o showdown Bora ver quem ganha, eu ou noob? PIN! Nenêzinho! Nenê, esse já chamaram a menina, se chamaram você, mas não sou o nenêzinho Nenêzinho! Nenêzinho! Uau véi! Cara! Ai, vai! Vamos ver, vamos lá! Ah, o Gelo, acho que é assim galera! Gente, meu corpo viu, é no meu corpo Aqui, quem é o Gelo? É um amigo de lá É um amigo de lá Nossa, tem uma, tá? Tô! Ei! Vem isso, vem isso, vem isso O Gelo vai passar aqui atrás Ei! Não é de novo, tá? Vai desculpar Caralho Ah, eu ouvi de alguém aí, que eu tô em primeira pessoa Também Eu tô em primeira pessoa Eu tô em primeira pessoa Eu tô em primeira pessoa Também Eu tô em primeira pessoa Aí Morreram Eu tô em segunda pessoa No outro morreu tipo esse o o o o mundo spawns eu vou te... a gente o meu corpo viu gente meu corpo vem 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 aqui no meu corpo vem aqui no meu corpo todo mundo bora bora ver quem ganha eita 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 bruh e agora vai dar né ai eita hotel o cara morreu e agora bora ver ver quem tá oim Opa, vai pra mim Meu Deus, é muito cagudo Não falo onde é pra você Não sei o que Na cama dela Só não mostro Não sou difícil Não falo assim Não falo assim Não falo assim Ixi, velho Tá tendo briga, velho Tá tendo briga Tá tendo briga Tá tendo briga Pera, eu vou falar aqui, ó Gente, meu corpo, viu? Vão pro meu corpo Aqui, ó Vão aqui pro meu corpo Meu corpo Vem aqui, inf Meu corpo Isso, bora no do bacon Bora no bacon Vem, Péu Vem pra cá Tá tendo briga Meu corpo É muito faisait Não É muito triste Pemora Pemora É muito difícil É muito ruim Amor, amor Opa, ela não é muito lindo O chão deve ser Até que eu tô com uma rata Acho que eu tô com uma rata O chão Ah, não Não tá meia O chão, não 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 Vini, o trauma no céu O Chico Que isso 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 O Chico O Chico Gente Inf no corpo da Isa Inf no corpo da Isa O Pell, vem pra cá Vai fazer inf com nós Vem fazer inf com a gente Manda aqui, manda aqui, manda aqui 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 Pai que apareceu A gente Manda aqui Deixa eu passar Que papas Tá. Manda aqui, ó Involve Que Fique Pera aí Pantativo É Agora vem do perquinho É O perquinho Pai, que Chico Que Pai Que Criador Manda aqui 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 Vamos Vem Me sigam, gente. Me sigam. Tá. Morreu. Boa, Peu. Ah, não. Bacon. Vai. Gente, a bola vai vir pra gente, viu? Tá. Morreu todo cagado. Léo, deixa eu ganhar, velho. Deixa eu ganhar. Desciso, Macongo. 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 Yeah. Bom, 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 bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.